Olá amiga artesã, amigo artesão, tudo bem com você? Eu sou a Flávia Queiroz e se você gosta dos assuntos relacionados a artesanato, boneca de pano, boneca de pano com pintura, eu queria te pedir para se inscrever nesse canal, para ativar o sininho para que você seja lembrado sempre quando houver vídeos novos e para deixar o seu joinha para eu saber se eu estou sendo útil para você com esses assuntos. E deixe, gente, o seu comentário também, o que você achou do vídeo e o que você espera dos próximos vídeos. É um prazer ter você aqui no canal e vamos para o vídeo de hoje. Beijo! Olá, meus queridos alunos! Vamos fazer agora a calcinha da boneca Flora. Gente, eu tô usando aqui, ó, aquelas rendas para lingerie, tá? E a altura que eu tô usando dessa rendinha, 15 centímetros, tá? De altura, mas pode até ser um pouquinho maior também. E aí, nós vamos usar a mesma renda aqui, ó, franzida, que nós usamos no acabamento da meia, tá? Essa rendinha aqui. Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou dobrar ela pra não ficar transparente e que eu vou dobrar assim, tá? Ó, dobrei aqui e vou dobrar assim. E a gente vai posicionar o molde, ó. A gente vai posicionar o molde, porque aqui você tem que estender, tá, gente? Então, assim. E aí, vou marcar essas laterais aqui pra gente poder costurar. Canetinha mágica vai apagar com calor, tá? Só marcar aqui pra vocês verem que eu vou costurar só essas laterais aqui, tá? Então, esse cavado aqui vai ficar aberto e aqui ele tá inteiro, tá bom? Então, vamos lá pra máquina. Sempre fazendo retrocesso, tá, gente? No começo e no final. Ó, fiz aí uma lateral, agora vamos unir a outra lateral. Aí, aqui, gente, ó, eu uni as duas laterais, a gente posiciona aqui e a gente só vai fazer o corte dessa curvinha aqui, ó. Tá? Tirar só o excesso, ó. A minha renda é de 15 centímetros de altura, poderia ser até maior, tá, gente? Tá faltando ainda um pouquinho pra completar. Ó, então, ficou assim, cavadinho, ok? Eu coloquei duplo só pra não ficar transparente. Ó, e agora a gente desvira e vamos colocar aqui na nossa boneca. Aí, gente, ó, posicionei. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar a rendinha franzida, tá? E a gente vai alinhavar a calcinha na pele da boneca, na perninha, tá? Então, a gente vai colocar assim, ó, nessa posição. E vamos passar a costura no meio. Deixa eu só marcar aqui a quantidade. Não precisa espichar ela, que é pra ela ficar franzidinha mesmo. Aí, eu vou pegar uma linha resistente, que é aquela linha pra pipa, tá? Branquinha mesmo. E vamos alinhavar. A gente começa aqui de trás, ó. Aí, eu posiciono, ó, de forma que eu vou prender a calcinha na pele, tá? E aí, a gente vai passando aqui a costura. Alinhavando, pegando a perna, a renda franzida e a renda da calcinha. E aí, eu vou pegar a calcinha. Que é a linha pra pipa, tá, gente? Que é a linha branquinha. E aí, eu vou pegar a calcinha. Se inscreva no canal. E faço aqui um arremate, ó. E escondo a linha aqui, ó, pra sair do outro lado pra gente poder cortar. Aí, meus queridos, ó, fiz o acabamento aqui da calcinha na parte de baixo. Agora, com a mesma linha resistente, a gente vai também fazer um alinhavo, né? Alinhavar aqui na parte da cintura, pra ficar bem presa essa calcinha, tá? Então, escondi o nozinho aqui, ó. E você vai só passando, prendendo, ó. Pega lá o tecido pele, pega um pouquinho de plumante e vou passando. Ó, eu vou fazer um nozinho aqui. E aí, a gente joga aqui pra poder esconder a linha. Tá? Então, terminamos aí a calcinha da boneca Flora. E aí, a gente joga lá.